Tô chupando limão pra passar enjô. Ah, tem uma conhecida minha que ela é a viciada. Cuidado nisso aí. É vicei, hein? Essa amiga minha é a viciada em chupar cebola. Credo, ninguém reclamava, não? Só a esposa do cebola. E Kelly? Você comeu o rolinho Primavera que eu pedi pra você guardar pra mim? Não, não vi. Comi não. Que papo é esse de rolinho, irmão? Não, é que eu e Kelly pedimos um japonês ontem, né? Porque ela tava com um desejo danado, aí misturou sushi com rabada e ficou todo enjoado. Não fala, não fala. Por favor, Gotejo. Ué. Não, dá licença. Tem que ver que a minha pressão tá subindo. Até... Manteguinha, manteguinha. O que foi? Tu acertou a veia horta da Kelly, irmão. Não sei se tu reparou. Tu se ligou? Ó, eu acho que a Kelly tá pré-editua, irmão. Que isso, será? Ué, todo respeito. Eu te conheço, vovó. Não, é... Ah, olha só. Já tá querendo meu colinho? Bebezinho, netinho, bobinho. Alô, tá? Meu amigo, tá? Ele voltou pra baixada, né? Eu tava no exército, né? Aí saí, virei jogador de futebol, ganhei muito dinheiro. Acabei comprando um restaurante aqui no bairro mesmo. Vem cá, mas bola murcha por quê? Você não pegava bem na bola ou ficava andando peladão pelo vestiário? Não, não, não. Por favor, Carlota. Esse nome, esse apelidinho, era um apelidinho de infância, né? Nascimento, o nome dele. E pelo que eu tô vendo, você tá muito bem de vida, então, nascimento. Ah, olha, eu não tenho muito do que reclamar, viu? Ai, que bom. Agora, e você, Manteguinha? Pelo visto, né? Continuou na mesma. Não, não. O que que é isso? Olha isso aqui, nosso empreendimento, né? Manteiga agora é empresário. Ah, é? Empresário. Nossa, você deve perguntar, por que não saíram da bachada? Nós até podemos sair da bachada, mas a bachada não sai da gente. Empresário, muito bom. E você? Continua tricolor, né? Ah, aqui, ó, tricolor de coração, ó. Que saudade que eu sinto das nossas peladas, viu? Ih, pelada, adoro! Calma. Calma, a minha... De quem é essa gracinha, essa gracinha? Essa camisa aqui era minha, né? Só que eu vou passar aqui pro meu filho, que vai nascer já, já. Que bacana. Aí, agora, ó, tá com furo. Vi, ela conserta pra você, né, Kelly? Qual foi que é que é? Virou costureira, né? Fina. Eu, costureira, ó, gente. Sou personal style. O style? Maravilha, maravilha. Maravilha, olha. Mas eu, daqui, daqui, que eu dou um jeitinho. Eu dou um jeitinho. Olha, vocês precisam conhecer o meu novo restaurante, o Naka Samba. Ah, não, não me fala. Olha, eu vou te dar um toque, tá? Porque eu sempre fui franca, não gostei. Não gostei mesmo. Pedi um troço ontem lá, não caiu bem. Hoje, parece até que tem um anão aqui, andando nas minhas trilhas. Não, não, não é possível. Você deve ter exagerado na wasabi. Não ande bem. Wasabi é uma raiz Hulk, sabe? Verde, forte. O Sabe, o Sabe, o Oh, claro, meu Deus, imagina uma mulher que como eu não sabe o que é o Sabe. Como muito o Sabe, sempre. Não, não. O, não. O, ah, sabe. Ih, não vem querendo me beijar sem fazer as preliminares, não, que eu não sou dessas. Maluco. Galota, ele é casado. Casado. Quem tá de dieta também olha o cardápio, né, Nascimento? Escuta aqui, me diz uma coisa. Quem é essa? Galota, minha amiga. Tá, presidente da associação de moradores aqui. E muito convencida. Não sou, não. É porque não é fácil ser difícil. Olha, bom, eu volto mais tarde pra pegar a camisinha. Ah, por favor, vocês não contem nada que eu quero fazer uma surpresa pro manteiguinho, hein? Peraí, não vai não. Ah, eu sou especialista em comida oriental. Você quer conhecer meu sashimi? Meu sashimi é uma delícia. E aí, rapaziada? Só naquele, minha senhora, é melhor indo do que vindo, hein? Deus que me perdoe. Podia dar uma voltinha, por favor? Meu Deus do céu. Chegou. Biricotico. Ô, fofoqueiro inconveniente. Só digo uma coisa. Não digo nada. Só tem eu mesmo em cena, então sobrou pra mim, né? Grande biricotico. Falou pouco, mas falou merda. Do meu tamanho, hein? Vê com os olhos, vê de longe. Porque o bafo de cana é tanto que é capaz de você impregnar aqui na camisinha e fazer até mal pro bebê. Mentira. Bebê? Que bebê? Tem bebê? Ah, me conta que eu não conto. É o bebê do nascimento. Eu não te devo satisfação? Quer saber? Tô perdendo aqui o meu tempo com um bebum fuxiqueiro. Peraí, um bafão desse tu vai me contar o que? Não, não, não. Não faz isso comigo, não. Eu preciso saber, povão. Ah, não faz assim, essa curiosidade que me embriaga. Pela Santa Anitta do piscinão. Já se encontraram? Estragou a surpresa. Ah, vou até quando você me esconder essa novidade. Ah, porque eu queria que o nascimento contasse. Ele já te contou da chegada do bebê? Não, peraí. Peraí, gente. O que está acontecendo aqui, Kelly Pergoção? O que esse pelassaco tem que é ele que tem que falar a parada? Do bebê? É. Mas o pai é ele. Porro. Do quê? É um maluco pra ele. O que é isso, Patrícia? Está lá fora. Meu Deus, é por isso que você estava respondendo isso de mim. Traição! Tu era meu amigo, cara. Seu tricolor. Calma aí. Caraca, maluco. É tudo isso por causa de uma furada de olho. Não, na verdade, foi por causa de uma camisinha furada. Então, esse papo, negócio de desejo, de enjoo, é tudo por causa desse pelassaco? É. É que eu mandei um wasabi picante pra ela. Tá vendo aí? Tá vendo aí, Paulinho? A gente mandou um wasabi picante pra ela. Cara, aquele é meu amigo, cara. Porra, como é que eu tenho traição? Não, seu tricolor. Calma, rapaz. Calma aí. Pera aí. Sossego fácil também, Matriqueta. Pra mim não é pra tanto, né, irmão? É? A cabeça não é tua? Não leva a mão, não, porque descobriu que é corno agora. Corno novinho, entendeu? Deve ser a Vanessa. Ela já sabe da novidade nova? Não, não, deixa que eu conto. Não, deixa que eu conto. Estou esperando por esse momento até agora, irmão. Me dá aqui. Alô? Alô? Dona Vanessa? Ô, dona Vanessa! A senhora tá preparada pro melhor? Uhum. O maridinho da senhora? Isso, tá fazendo serviço sem nota. É. É. O maridinho da senhora arrumou um caco de vidro por fora, dona Vanessa. A senhora não tá entendendo? Ele deu uma bolada nas costas da senhora. Ô, 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 manteiguinha! Olha o jeito aí que teu empregado fala com a minha conge. Ih, eu não tenho empregado. Eu sou dono da central de bico, rapaz. Bando dessas jovens. Alto lá, devagarzinho. Ele é meu empregado. Não, ele é teu empregado, mas eu sou dono igual você. E manteiguinha me representa nessa sociedade. É, quem dizia então que aquele papo furado que vocês viraram empresário era tudo lorota, né, ô, Keké? Eu achei que tu tinha ficado rica. Aí, tá vendo aí, Keké? Tá vendo aí, ó? Ele queria te dar um golpe na barriga. Aonde tá a camisa do meu filho? Mas não tinha gelo, não, viu? Na verdade, a geladeira tá mais vazia que bolso de pobre no décimo quinto dia do mês. Vem cá! Da onde você arrumou essa camisa de time aqui? Ah, eu troquei pela do pivetinho, rapaz. O quê? Cadê minha blusa de estimação? E o meu filho, como é que fica? Como é que fica? Opa, opa, opa! Pai, é aquele quem cria. Se sou eu que vou criar, esse meu filho vai ser rum pro negro, pô! Ué, que filho é esse? Que criança é essa, Manteguia? Eles estão falando sobre o cruzo que você deu com ele. Eu não tô grávida do nascimento! Oi, desculpa. É que eu tô ali atrás da porta até agora ouvindo a conversa de vocês. É sem querer. Mas vocês demoram muito pra falar, entendeu? Eu tenho ansiedade. A curiosidade aguça. Eu só preciso de uma informação pra fechar a fofoca direita aqui. Quem é o pai, então? Meu Deus do céu, quem está grávida é a mulher do nascimento, entendeu? Tudo que eu fiz foi remendar uma camisa, pequena camisinha pra dar de presente para o bebê. Se bem que é ex, né? Ex-mulher, porque depois que o diretor da Central de Bicos ligou pra ela, ela só vai me perdoar se eu me transformar em rubro-negro. Chega aí, irmão. Pega aí. Que jogo? Que jogo? Ajuda, ajuda, ajuda. A gente tá um tempão batendo cabeça atrás de você. Tá atrás de mim, não. Não, eu tô caindo mais que o Neymar. Não sei nada disso aqui. Ô, premobil skatista. O quê? Eu manjo dessa parada aí, hein? Duvido de você conseguir fazer alguma coisa com isso aqui. Quer apostar uma aposta? Eu aposto. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma piruleta nesse skate. Se eu conseguir, tu me dá teu brinquedinho. Se eu não conseguir, eu te dou 100 real. Tá, fechado. Fechado. Que manobra que você vai fazer com isso aqui? Eu vou jogar o skate pra cima, certo? Vai ser uma manobra difícil. Joguei pra cima. Quando eu pegar, eu pego com os dois pés juntinho. Ô, Gugó, melhor. Ô, não atrapalha o meu negócio. Não atrapalha o meu negócio não, hein? É dinheiro, vai. Eu quero ver, eu quero ver. Afasta pra nós trabalhar o trabalho do artista aqui. Vamos lá. Vou jogar pra cima, hein? Fica ligado. Eu vou pegar com o pé juntinho, hein? Eu quero ver. Vamos lá. Ó, 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 ó. Foi. Ué, e aí? O que foi? Acabou? Já acabei? Rápido. Não, você falou que ia pegar com o pé junto, assim, ó. Não, não, não. Falei que ia pegar com o pé juntinho. Cadê? É isso aí. Então, vou fazer o seguinte, vou te dar uma dica também, muito importante. Não brinca mais com o skate, que é um brinquedo perigoso. Pode desequilibrar e cair. Apesar que vai ser um tombo pequeno, né? É, que é o tombo mais perto do chão. Exatamente. Então, a partir de agora, brinca só com o brinquedo de acordo com o teu tamanho. Dá uma sacada aqui, ó. Ah, não faz. Quer que faça descadinha pra você subir? Não faz isso. Não empurrãozinho. Roda a criança. Vai lá, vai lá. Não demora. Demora não, manteiguinha. Tá bom, dá só um impulso. Vamos embora. Traz a mala, traz a mala. Quase que virou, quase que virou. Bora, manteiguinha. Eu vou estar aqui na praça bebendo, depois eu vou lá na central. Você sabe o que quer? Malandre é o cara que dá condele. E não se compara com o Zé Mané. Malandre de fada. O cara que dá condele. Ô, Kellen, tá desenhando roupa nova? Nada, tô fazendo o rosto do bandido da bachada. Vem cá, me diz. O que é que tu acha? Acha uma coisa subjetiva, né, Kellen? Crepe. Que isso, Kellen? Que isso, Kellen? Tá desenhando outro homem por causa de quê? Por que você não desenha eu? Isso aqui é um retrato falado, manteiguinha. Embora o seu ronco roube todas as minhas noites de sono, ainda não é crime. Tu conhece? Nunca vi mais magro. Isso aqui dá pra busca da bachada. Isso, isso. Fotografa. Não esquece de me marcar. Com essa foto fazemos vários cartazes. Vamos pendurar por aí. E você vai pendurar esse retrato falado aqui na central. Na central? Sim. Faça o favor. Vamos, Dauro. Ninguém vai ver lá. Vim vazio. Manteiguinha. Olha só aqui, fechamento. Olha aqui, ó. Essa mala com rodinha. Olha como é que ficou. Olha isso. No esquema. Eu acho que eu não vou nem consertar as alças, parceiro. Caraca, sofisticado, bicho. Que desenho é isso, hein? Ah, isso aqui? Ah, o ladrão da bachada. Ah, tá. Mas calma aí. Ih, me parece familiar, hein? Ah, foi aquele que desenhou roxo de ciúme. Roxo? Coé, roxo? É. Vem aqui. Roxo? Você falou roxo. Peraí, parceiro. Peraí. Não, calma aí. Calma aí. Você falou roxo. Não vai ficar debochando? Não, não tô debochando, não. Aqui é ele, parceiro. Olha só. É ele, o cliente da mala, entendeu? Esses olhos roxos dele devem ser o corrolho. Que é a mulher do Luiz Pernatófilo. Ele deve ter dado na cara dele. Parceiro, eu sabia. Eu sabia. Aqui dentro não deve ter negócio de calcinha da avó dele, não. Tudo picaretagem aí dentro. Vamos dar uma olhada? Olha, olha, abre, abre, abre. Aqui, olha só. Não quero arrumar roupa da Kelly. Fala besteira, não, rapaz. Nada, foi o Escovinha. Escovinha que levou a mala errada. São tudo doação isso aí. Meu Deus do céu, essa altura agora a dona Carlota já deve estar lá em pau grande. E o ladrão deve estar chegando por aí, irmão. Tive uma ideia. O Luiz Pernatófilo falou que o bandido não assalta as senhoras. Então eu já sei o que a gente vai fazer para poder ganhar tempo. O quê? Opa, tudo bem? Tudo bem? Por favor, vamos entrando. Dá licença, tudo bom? Eu vim buscar uma coisa que eu deixei por aqui. Uma mala luz de vitão para dar uma garibada nela, entendeu? Mas que coincidência. Você sabe que eu também tinha uma? É mesmo. É tão verão passado, né? Eu comprei a minha numa promoção com 50% de desconto. Só 50%? Não, nem te falar, mas aquela lojinha da esquina que tem ali que vende mala? Vende mala, vende bolsa, sacola. Está tudo a 80% de promoção. O patrão deu a louca. 80% é? 80%. Nossa senhora. Está aberta ainda. Acho coisa de pobre negócio de promoção. Nem é minha cara, não orna comigo agora. Pois é. 80% mesmo? 80%. Está aberta lá? Está aberta ainda. Exatamente. Fica o setinho aí. Eu vou chamar meu marido, ele já vem te atender. Vou dar umas piadinhas no 80%. Beleza. Chico do céu. Ah, meu Deus do céu. Estou de saco cheio de roubar gente pobre de baixa renda. Bem que o meu pai falou. Entendeu? Bem que o meu pai... Estuda, estuda, furtado. Estuda. Estuda porque tem que roubar gente rica. A gente... Rapaz, que perigo. Olha aí. Vou pensar que eu sou feito desse jeito. Oi, bof. Tudo bom? Carry mine, carry mine. I have the body. Carry mine, carry mine. Apapapopopopopapopico fez. Apapapopopopopico fez. Ai, ô, 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 Boff, eu sou a Lady Gogo, tá? Essa aqui é a Bubu Desante. Olá, gatismo senhor, e que posso te ajudar? Eu... eu vim aqui procurar a minha mala, que eu mandei colocar rodinha. Olha, eu adoro esse papo da sua mala na minha rodinha, sabe? Mas esse senhor aí que tava tomando conta dessa mala, ele não tá mais na cidade. Como é que é? Que isso? Que brincadeira é essa? Gogó! Manteiguinho, Gogó! Cadê eles? Cadê? Eu exijo minha comissão agora! Quer dizer que tu também tá nesse esquema? Legal, legal, né? Quer dizer que tu indica a vítima e depois vem cobrar a comissão, não é isso? Olha só, é que a comissão, é a comissão de frente da Bubu Desante, né? Ó a Bubu Desante, ela comprou um bojo novo, né? Que gata! Essa daqui é muito gata! Que isso? Ô cachaça boa de bebê, caras! É isso? Ó o menino! Vem cá pra eu dar um gole! Que é essa criança tarada? Meu Deus! Vem aqui, vem! Desculpa, eu tô... tô reparando um negócio aqui, não, não. Acho que é uma mosquinha que tem aqui... Deixa eu ver o negócio... Vocês acham que vão me enganar com esse disfarce de fajuta? Olha só, deixa eu falar um negócio. A gente também já sabe quem você é, entendeu? Pois é, a Kelly já fez seu retrato falado, já colocou no Face e ela tem mais de 17 seguidores. 18 para ser exato. Kelly, Kelly, eu conheci a Kelly, estive aqui com ela. A gente, inclusive, falou sobre a mala, eu mandei ela para uma melhor. Não, mas se você me cancela, eu vou tomar! Você falou que ele não fazia mal para as senhoras! Não! Por que você não me matou? Por quê, meu Deus? Kelly, meu amor, eu também vou! Rapaz, o cara transformou o leque em faca. Você se dedica, né? Ó, questão de parabéns, me chamaram aqui. Me chamaram aqui para fazer humor, mas vocês como atores dramáticos, ó, uma bosta. O quê? Gente, olha o que eu achei em casa, gente! Olha! Por que tu tá vestido assim? O que que é... Me deixa. Ela gostou. O que que é isso? Meu amor! Mas você tá com as minhas roupas? O que que tá acontecendo aqui? Eu vou ver se a minha mercadoria tá aqui nessa mala, entendeu? Ah, o que que é isso, rapaz? Isso tem roupa de peru, a brega? Oi! Olha aí! Oi! Repete! Não falei nada, rapaz! Repete, esse duetinho! Eu falei que... Repete o que é que tu falou! Calma! Roupa de quem? Roupa de quem? Você repete! Hiperconcial, eu entrei no telefone, mas eu reparei. Essa cama aqui, o que que essa cama tá fazendo aqui? Ah, pelo amor de Deus! Não sei de nada, eu só sei que eu tô mais quebrada que tela de celular de pobre. Sabe o que que é isso? PVC. O que que é isso aí? É a porcaria da velhice chegando. Sabe o que que é isso? É a PPV. PPV? É a porcaria da piada velha. Isso aí é outra estripulia do seu cunhado. Nós tivemos uma noite agitada hoje e a cama quebrou. Isso aí é o verdadeiro casal da pesada, né? Vocês quebraram a cama batendo virilha, é? Antes fosse, ô Paulinho, antes fosse. Olha aqui, escreve o que eu tô falando. Se casamento fosse bom, o pobre não teria direito, entendeu? Se casamento fosse bom, eu não precisava de te testemunha, né? Por exemplo. Agora, vem cá, fala pra mim, o que que vocês fazeram aí pra quebrar essa cama? Fala. Nada, PGG, nada. Eu tava me olhando no espelho e falando assim, nossa, manteiguinha, eu tô assim, me sentindo tão gorda, eu tô feia. Sei lá, tô precisando de um elogio seu. Aí ele mandou, sua visão está perfeita. Aí não prestou. Não prestou, partiu pra cima dele, né? Nesse MMA, toda a cama nocauteou. Tá bom. Isso tudo aí se revorteiu todo, eu já entendi. O que eu não tô entendendo até agora é o que que essa cama tá fazendo aqui na central de bico. Eu exigi que manteiguinha me trouxesse uma cama nova. Aí ele pegou os restos mortais da outra, sei lá, trocou. Tudo que ele conseguiu trazer foi essa aqui de solteiro. Ah, é, tem uma vinha seguinte, ó. O Chico Gordo não quis desfazer a troca, não. Eu não acredito. Mas vê que é pela Arlan Tejola de Pablo Vittar. Só me responda isso. O que é que nós vamos fazer com a cama de solteiro? Calma, eu não tô entendendo. Ô, manteiguinha, tu teve coragem de trocar uma cama de cajão por uma cama de solteiro, irmão? Mas aquela exigiu que fosse uma cama nova. E cama nova só tinha essa de solteiro aí, né? Mas olha só, fica tranquilo que eu já resolvi arrumar um bico pra gente. Isso, isso. E fica tranquilo isso também, que eu já arrumei um bico de papagaio pra mim. Mas olha só, agora que a gente ficou confuso foi eu, manteiguinha. É bico de papagaio lá, tu arrumou um bico. Qual bico? De quem é esse bico, irmão? Opa, opa. E aí? Tudo bom? É isso aqui que é a central de bico? É isso mesmo, é isso mesmo. Falei, ó, quebrei a cama, mas arrumei o bico pra gente. Chega que esse aqui é o Chico Gordo, meu parceiro aí. O cara que eu fiz o rolê com as camas aí, tá prestando de ajuda. O que que tá acontecendo? Fala pra mim. É o seguinte, eu não aguento mais ter que pular a janela pra poder entrar em casa. Vocês fazem bico de chaveiro? O quê? Oh, da porta da fechadura. A fossa, a mão de obra tem que ser a nossa, parceiro. É justamente a fechadura, rapaz. Vocês trocam segredo? Manteiguinha, fala pra ele. Ah, ó, eu fiz xixi na cama até os 18. Não, rapaz. Manteiguinha, não me decepciona. Ele tá falando do segredo da chave, irmão. Ah, é? Eu, ó, pelo teu olhar, eu já percebi. Deve ser no problema do miolo da fechadura, né? Exatamente. A minha porta tá emperrada. A chave já nem entra mais na fechadura. Ih, rapaz, pega um cafezinho pra mim, Manteiguinha. Me lembrou de uma parada, irmão. Uma vez eu consegui uma samburiquinha com um papo desse aí, sabia? É mesmo? Fui no pé do ouvido dela, ali onde... No lóbulo, no lóbulo, sabe? Fui lá e mandei assim pra ela, ó. Belezura, eu tenho a chave e você tem a fechadura. Aí, pra ela. E aí, parceiro, ela usufruiu o corpo todinho na hora, ficou comichando. Dei-lhe uma rabiscada, entendeu? Mas foi uma rabiscada rápida, tipo o serviço fast food. Mas por que foi rápido? É porque cinco vizinhos fizeram a cópia da minha chave. É, não, obrigado. Eu sou vegetariano, não tomo café não, irmão. Eu quero saber é o seguinte. Quanto que vai ficar o conserto da minha porta? Ó, Manteiguinha, ó, Manteiguinha, ó, Manteiguinha. Ó, Manteiguinha, tô aqui, mas... Ele não sabe o bordão da nossa empresa. Que lavoura. Ó, serviço especial, 300 reais, irmão. Tá certo. Ó, tô sem dinheiro aqui, mas eu pago no fim, hein? Tá certo. Não, peraí, peraí, peraí. Essa cama aí, há possibilidade dela ser destrocada? Pô, aí tu me quebra, parceiro. Pô, quem anda pra trás é caranguejo. Aqui o negócio é o seguinte. Negócio fechado, nada mais pode ser mudado. Entendeu? Manteiguinha. Até mais dia. Manteiguinha. Oi? Você vai ter que me arrumar uma cama nova. Isso tá claro pra você? E é já. Não vou fazer, só se eu virar uma cama. Cara de pauta já é. Ah, nós vemos que quem funciona na pressão é panela, entendeu? Olha, e outra coisa. Quando um não quer, duas não briga. Ah, duas não briga. Mais um apanha. Você vai arrumar a cama aí. Você vai arrumar a cama aí. Você vai arrumar a cama aí. Calma, calma. Calma. Olha só. Tá tudo bem? Tá tudo bem. Olha só. Eu e teu namorido, a gente vai pra um lugar agora que abre a mente da gente. Onde que é? A gente vai pro botequim do Luiz Perna Torta. Vamos lá tomar um iogurte bem gelado. Bem gelado. Vai, vai, vai. Passa, senão ela vai plantar a mão no teu comedor de lavar. Logo! Vai. Graça. Traste. Aí, Ki, você abre o celular, tá o quê? É Luciano Huck Angélica. Mentira! Esse seu casamento é tão falso quanto a pinta da sua mulher. Se eu não posso ter... Estrago. Estrago. Se eu não posso ter, eu estrago aqui, viu, Henrique? Ô, dona Kelly. Tá. Zoando a vida dos outros na internet novamente, dona Kelly? A minha conta no Insta é mais pra zoar mesmo, porque pra chorar já tenho a do banco. Ô, dona Kelly, cadê o Manteiguinha e o Paulinho? Os gênios saíram, foram dar uma banda até o pé na torta, pra ver se tem uma ideia incrível pra fazer me livrar desse trambolho aqui, se ainda valesse alguma coisa. Essa cama aí, hein, dona Kelly? Sim. Por que a senhora não usa os meus canais aí pra vender essa cama aí? O que pode ser a gente fazer uma rifa com ela? Como é que você tem coragem de falar pra fazer uma rifa ali? Olha pra mim. Sente, sente só. O requinte, o porte da dama. Se o senhor por acaso me vê fazendo sorteio de bolinha? Ô, dona Kelly, me desculpa aí, dona Kelly, porque eu inventei um aplicativo novo aí de rifa, que foi inventado pelos meus amigos estrangeiros aí da Europa, né? Foi feito lá por um japonês, né? Que estuda lá naquela universidade de Harvard, na Colômbia, entendeu? Então eu fiz esse aplicativo aí que chama até rifada sensata, mas já que a senhora não quer, pessoas chiques gostam, mas nunca... Gastra! Gastrite, meu queridão! Chega aí, imagina! É que eu sou assim, um pouco selvagem, tá? Mas eu acho que talvez até seja uma boa ideia, porque de repente eu me livro do trambolho, entra algum e eu dou entrada numa cama boa. Olha, vou explicar um pouquinho melhor como é que funciona o aplicativo. Como é o nome? O aplicativo também, né? Da rifada, da sensata. Rifa da sensata. Rifa da sensata. Gostei, porque junta rifa com fada sensata. Isso. Genial. Vou falar um pouquinho sobre o aplicativo e também vou falar um pouquinho sobre a minha comissão, que a senhora vai ter que pagar. Demorou, né, Gastra? Vamos lá comigo lá em casa que a gente vai resolver esse negócio aqui. Vem. Por favor. Pabonha! Ué, não sabia que o cara te conhecia. Pabonha, vai ser pra ver atender aqui, hein? Esse barulho todo tá me deixando muito... Pabonha! 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 O cara te conhece mesmo. Não bolado nem rapidinho. A gente ia agitar a barbearia aqui, irmão. Isso, manobra. Opa! Tufão na área. Fala, Tufão. Beleza, beleza? Beleza. E aí, onde é que eu sento para a pintada? Ah, parceiro, não faz esse tipo de pergunta pra mim não, que eu tô municiado aqui. De repente, tu toma uma invertida na costela, tu não vai nem ver da onde veio, parceiro. Faz o seguinte, ó, senta onde você se sentir mais da vontade. Pra não tramaltizar, por favor. Tá bom? O cliente tem preferência, parceiro. Qual é o tipo de platinamento que você vai querer? Qual o tom? Qual que tu acha que combina assim com a minha pele, hein? Olha pra mim, faz uns 380 graus. Vai lá. Isso. Ih, parceiro, assim, eu acho que combina contigo, é um tom de mais ou menos... Pamonha! 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 Esse é um amarelo, pamonha. O que tu acha? Pode ser, parceiro. Cadê o creme, manteiguinha? É esse aqui? É esse aqui mesmo? Pensei que fosse o azul. Por favor, por favor. Segura. Bota o creme na mão dele, vai. Beleza. Vamos aqui. Caprichar, parceiro. Caprichar. Caprichar, logo. Pode fechar a boca, senão o creme vai escorregar aí, parceiro. Vai te causar problema de intoxicação. Vai platinar a língua. Beleza. Aí, tá bonito, parceiro. Tem que esperar durante uma hora pra poder curtir, entendeu? E depois é só enxaguar. Pô, valeu, hein? Valeu. Ó, uma horinha, tô enxaguando. Valeu. Valeu, por favor. Obrigadão, hein, cara? Por favor, super cunhado da Timar. Pronto. O produto já tá agindo agora. Só dá um grauzinho aqui. Gente, não, fala sério. Essa Sasha, Sasha Meneghel, ela é muito, sabe? Ela é demais. É o quê? É muito bonita, é muito legal, muito simpática, muito jovem. Coitada, muito sem graça, gente. Ela não pode nem aproveitar os filtros, assim, da internet, porque não muda, né? Coisa triste. Olha aqui, ó. Sasha, você se acha, né? Se eu não posso usar, eu estrago mesmo. É, mas tem gente que nem com filtro dá jeito na cara. Tá querendo ensinar o quê, garota? Fica tranquila, que teu dia já já chega, viu? Ih, é ruim. Vai demorar muito pra eu ficar com marquinha no meu rosto. Ah, não vai, não. Ah, por quê? Porque se tu continuar com essa matraca aberta, eu viro a tua cara do avesso e vai ficar parecendo uma calça social, cheia de vinco. Agora vem aqui. Eu quero relaxar, tá? Vai cuidando aí da minha perna, que isso aí tem que ficar uma beleza, tipo um porcelanato. Vai. Vamos lá. O que é, Helen? Oi, velho. Existe porcelanato de cor? Sei lá, garota. Por quê? Porque a tua perna tá toda vermelha. A tua perna tá vermelha e tá pinicando, né? Ué, mas o creme é indolor. O creme é indolor do seu. Indolor é o caramba. Isso aqui deve ser inflamável, menina do seu. Minha perna tá pegando fogo. Ah, perfeito. Fica clareando o pelo, eu falei o que era pra arrancar. Arrancar o quê? Eu queria depilar meu pelo. Ah, então deu ruim. Por quê? Porque esse pote era pra platinar. O pote vermelho que é de tirapelo. Eu tenho energia, dava. Eu tenho energia pro clareador, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Sai daqui. Rapaz, o nó dessa gravata tá mais difícil que eu barrer pra cima. Vai, 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 que eu preciso treinar aqui. Aqui, do jeito que a tia aqui ensinou aí. Ah, Michelangelo. E aí? Olha. Ó, de lado aqui. Olha. Gostou das caras? Que isso? Que isso? Perico Tico, tá parecendo aqueles mini-crack? Eu tô treinando as poses aqui de modelo. Aqui, vê se você acha que com essa pose aqui, eu vendo o produto. Se for remédio para pisão de vento, vende, né, parceiro? Vende tudo. Não entende nada. Perico Tico! Ui, ui, ui. Já te liguei umas dez vezes hoje. Menino, tá mais bonito que a aposentadoria caindo na conta, hein? Cadê a minha modelo? Cadê a Kellen? Ah, não, a Kellen. A Kellen, esqueça a Kellen. Esqueça a Kellen. E pensa em mim só, porque eu tô doidinho pra entrar no teu catálogo. Eu tô vendo, eu tô vendo essa sua cara de cachorro-pidão. O que que é? Tá com desejo na titia, é? Não! Tô com cinco graus de mil pipi. Passa fora, galera. Ai, 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 ai. Ela quase me aleijou. Você também. Desculpa, é que eu tô com a unha crescida. Não, vem cá, ô, ô, tô da carruota. Não, 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 pela explota, olha só. Para com isso, gente. É, porque a senhora entendeu errado. Tava falando, o cara... O que é o cap... da revista? O quê? O quê? Matá-lo com a revista. Ele passou no teste? Não, ainda não. Sabe por quê, Berico Tico? Eu acho... Vou te falar a verdade assim. Eu acho que tá assim... Sei lá, parece que tá faltando alguma coisa. Não tá faltando nada agora, ó. Não, não é altura, não. Não é altura, não. Eu sei o que tá faltando. O quê? Beleza. Quem foi que roubou o meu produto, o meu creme de depilação? Meu Deus, quem foi? Por que tá olhando pra mim, minha tia? Quantas vezes eu vou ter que lhe dizer que eu não sou sua tia? O culpado disso eu estou achando que foi este bêbado irresponsável. Não tem nada com isso. Não tem nada com isso. A culpa foi da Dalvanira. Culpa minha, não, que eu falei que o pote verde era pra platinar. Peraí, 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 peraí. Vocês trocaram o pote? E agora? Como é que eu fico? Olha as minhas pernas. Meu amor, como é que eu vou fotografar? Calma, calma, novinho. Olha só. Tem uma boa notícia. A gente conseguiu um dinheiro no bico. Ah, que bom. Tá aqui, ó. Essa é a boa notícia. E outra coisa, se você tá batendo um bolão, fica tranquilo. É, né, manteiga? É. Assim, de longe, no escuro, né, bem coberto, talvez ninguém repare. Dalvanira, vamos comigo no hospital. Vai dar upa, né, minha tia? Upa é o som do bufete que eu vou dar na sua cara, seu cliente. Vai ser o quê? Eu vou de médico particular e nós vamos pegar um táxi, Dalvanira. Vamos embora. Olha, gente, gente, olha só. Presta atenção. Rancioncina comigo. Se o que tava dentro do pote verde é pra pratinar a barba, certo? Sim. E pra que que você viu o que tava dentro do pote vermelho que a gente passou na barba do Zé Ruelo? A gente vai descobrir agora que ele vai entrar. Você tá vendo alguma coisa estranha em mim, cara? Tô vendo várias. A barba? Tô falando da barba, irmão. Não, peraí, tu não pediu uma barba que ficasse bem clara, tipo barba transparente? A gente olha assim e nem parece que tem barba, né, Manteiga? É verdade, ó. Vocês são muito engraçadinhos, tá? Eu fui enxaguar, caiu toda a barba na pia lá, ó. E agora sabe o que vai cair? Meu braço em cima de você. Peraí, vai! Deixa eu me picar! Deixa eu me picar! Deixa eu me picar! Parou! Parou! Não precisa ter esse modelo de vida, Fortão. Ih... é isso. A senhora falou uma parada aí! A senhora falou modelo? É isso, hein? É isso. Eu? Dona Carlota, já olhou pra carinha do Tufão? Tá me tirando, irmão? Não, eu tô te botando. Botando, botando na boa, entendeu? Na parada boa, hein? Que parceiro, eu só podia fazer uma parada de modelo, entendeu? Tu acha? Eu, modelão? Tu ia participar de uma parada que tu nem sabia que ia ganhar, certo? De repente, como modelo, tu ganhou um cachê... Peraí, sai daí, por favor. Pô, sai daí, já tô esperando faz tempo, hein? Sai daí! Vem cá, Tufão, é? Tufão, pô! Pô, tu é bonitinha, hein? Essa carinha de bebê que tu tem. Eita! Tá até ornando comigo, como diz a Kellen. Eu hoje tô toda menininha. Então... Então, tô cheia de tesão por você. Que isso? Pra confundir tesão com Tufão. Aparece, passa. Tá contratado. Opa! Vou te levar lá em casa pra te mostrar como é que seguram nos potes. Tá bom. Vamo lá, passa aí. Vamo lá. Passa! Passa, Koks! Pô, dessa vez, tu foi criativo, Gogó. Criatividade é que nem barba. Pra ter, tem que deixar crescer, entendeu? Peraí, ó, tem que ter cuidado. Peraí! Peraí, peraí, peraí! Peraí, peraí! Me segura aqui! Vai, vai, peraí! Cuidado aí! Tu vai cair dessa parada aí. Ai, ai, olha só. Não, não, eu liguei na tomada do vizinho. Consegui, consegui. Agora tá funcionando, você pode soldar aqui, ó. Fica à vontade. Ô, 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 Biricutico. Aqui tem tanto gato que tu não vai precisar de um eletricista. Tu vai precisar de um veterinário urinário. Entendi, entendi. Vamos resolver esse negócio do Biricutico aqui, pra depois resolver o negócio do Babyliss, senão o negócio vai ficar feio pro meu lado. É, no teu caso já tá feio, né? Para de ofender o cara à torre, irmão. Para, para. Calma, calma. Não vai me deixar sem luz aí, que eu não sei o que eu vou fazer no escurinho, né? Se tu não sabe o que tu vai fazer com o escurinho comigo, é que tu não vai aprender, irmão. Ó, vou voltar lá pro botequim, não faz mais gato aí, não, hein? Tá bom. Ô, 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 manteiguinho, olha só. Já que o Babyliss tá no esquema aqui, eu vou resolver a situação. Vamos embora. E tu tem que ter ciência, entendeu? Olha só. Aê, cumpadiacinho! Serviço rápido! Que isso, vovó? Tô vendo nenhum gatinho meando aqui, não, hein? Olha, eu tenho convicção da minha segurança, parceiro, mas eu tô vendo o maior gatão. E olha que eu nem belisco azulejo, hein? Tudo bom, tudo bom? Sou Rogério Gilbes, tudo bem? Tudo bom? Beleza. Rapaz, eu vi que vocês causaram uma pandemia e minha casa aqui do lado ficou sem luz, irmão. Eu vou ter que dar queixa. Não, não, não. Que isso, pô, a patroa mata a gente. Que patroa? Patroa o quê, irmão? A Kelly Percussão, ela é minha sócia e minha irmã também. Ah, se é sócia, eu tenho dinheiro, né? Bora combinar uma parada aqui. Enquanto vocês dão um jeito nisso daí, por que eu não uso o computador dessa tal Kelly? A luz caiu justo na hora que eu tava distribuindo meu currículo, irmão. Aí vocês vão me ajudar já. Pedir minha ajuda aí, tu vai ficar até aí, irmão. É mesmo, é mesmo, é mesmo. O que quiser, eu posso pedir ajuda pra polícia, irmão. Entendeu? Tô vendo um bando de gato aqui. Pode deixar comigo aqui, irmão. Ô, 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 ô. Manteiguinha, leva isso aqui pra Kelly que eu vou levar o Rodrigo... Rogério. 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 Gilbert. Vai andar de Gogotel. Vai andar de Gogotel? Não, não, não. Vai ter o prazer de andar no Gogotel, irmão. Bora, partiu. Olha aqui. Olha a criança aí, parceiro. Tem medo de velocidade, ô Rogério? Ô, 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 manteiguinha, agiliza tradition. Peraí, pô, tô indo. Não, gente, falacê. O que que é isso? Essa grazi-masa-fera... E mulher sem graça, gente. Sem nada, gente. Ela não tem o quê? Não tem uma barriga, não tem uma celulite, não tem uma estria, não tem excesso de peso, não tem nada. Não tem nada! Feia! Feia! Que mulher mais sem graze. Aê, cancelei. Se eu não posso ser, eu estrago. Kelly Percossão! E aí, tá tudo na paz? Trouxeram? Meu babyliss consertado? Cadê? Ainda não trouxemos, ainda não. Então me trouxeram problema, não foi, não? Não, mas pelo menos é um problema bonito, né? É, é um amigo nosso que tem que ficar um tempo aí. Não acredito, mas tem que você vai me obrigar a conviver com um estranho na minha própria casa. Oi, licença. Tudo bem? Tudo bem? Oi. Tudo bem, chuchu? Ah, chuchu não. Kelly, Kelly. Mas por que vocês me disseram, meu Deus, esse rapaz é tudo menos estranho? Bem-vindo, seja bem-vindo, faz favor. Oi, 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 tudo bem? A senhorita me desculpa, mas esses dois aqui foram consertar a caixa de luz do meu vizinho e eu vi que tinha um gato. Aí o que aconteceu? A gente ficou sem luz. Fiquei sem luz na minha casa. Aí eu vim aqui perguntar se eu posso roubar a energia da senhorita. Opa, vacina. Não precisa roubar nada, seu louco. Rouba nada. Eu te dou... Oi? Alergia. Dói energia. Ô, 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 manteiguinha. Eu acho melhor a gente resolver o problema de pane elétrica que nossa pane vai chegar no teu casamento, irmão. Entendeu? Vambora, vem, vem. Vambora. Não, acho melhor ficar. Vambora, filho. Vambora. Vem, vamos. Posso usar seu computador? Claro, claro. Vai ser rapidinho. Agora, eu só queria te dizer que não fica pedindo muita coisa, assim, que pessoas como você eu tenho um pouquinho de dificuldade. É um homem alto. Alto. É charmosinho, gostoso. Ah, então, peraí. Tá resolvido, hein, Carlos. Sente só o drama. Aqui, a senhora tava falando, eu tava só observando a reação da senhora. Aqui, estamos aqui, ó. Mas esse é o senhor, seu Paulino. Ué, mas eu fui na descrição que a senhora tava dando. Ah, tá bom. Rapaz, tô sentindo que hoje eu vou ser efetivado com o pai. É, eu também tô sentindo. Sentindo que não vai, não, tá? Ô, Escovinha. Fala aí, tu acabou de fazer as coisas lá em casa, né? A tia Kelly ficou apertando minha mente, mas só faltou um batente. Ah, não, Escovinha. Eu fui atrás de ferramenta que lá não tinha nada. Pior que a gente não arrumou o negócio do bericotico, estamos a zero, né? É, é, é. Ó, é alguém. É alguém. Alô. Oi, Guiomar. Você também, Guiomar, tá vendo só? Não, você fica... Dá licença, gente. Fica tranquila. Nós vamos pegar esse tarado, esse... Não, esse safado, não, esse... É, pode deixar. Cadê a Kelly? Tá levando um papo cabeça, né? Ô... Boa tarde, gente linda! Uhul! Calma, Kelly, calma, Kelly. Eu já falei com esse infeliz, porque ele... Peraí, você não entrou reclamando? Isso nem orna contigo. Caraca, é que o Rô... Ô, Rogério, ele consertou tudo lá em casa, até as burradas que o Escovinha fez. Ah, se compreenda, viu, minha tia? A burrada foi eu ter saído de Salvador pra vir trabalhar aqui, hein? Olha, eu até fiz umas comprinhas pro Rô. Você precisa ver como ele é bem dotado? Quê? Dotes culinários, Manteguinha. Ele disse que vai fazer um bolo de banana, bolo de banana, chifre de boi, uma receita regional. Ô, Manteguinha, você não tá vendo as coisas que estão acontecendo na tua fuça? Eu tô vendo. Na tua cara, meu irmão. Tô vendo. Deixa tua naftalina subir e, sei lá, dá uma chifrada nesse cara, meu irmão. Eu vou tomar uma atitude gástrica, vai lá. Eu jamais vou comer esse bolo, e não insista. É impressionante, impressionante, é. Oi, trouxe chantilly, novinha? Ih, novinha? Ele falou novinha? Falou. Aqui, meu irmão, tu quer levar minha mulher, tu embrulha e leva pra casa. Agora, meu bordão... Ô, produção, que papéis? O cara vem fazer participação aqui, quer tomar meu bordão? Que história é essa? Eu tenho que mostrar o chantilly pra ele, vê se tá do seu gosto. Vê se eu comprei a marca certa de chantilly. Perfeito, perfeito. Ih, a broca braba. Braba? A barba. Lembrei que eu preciso fazer a barba. Ô, dona Carlota, o que que se assucede? O que tá acontecendo? Aqui tem mais uma amiga minha, caiu no golpe do filé, do Mané. Tá bom, tá bom. Quem é esse, Kelly? Ai, é o Rô, sério, um amigo da família, né, manteiga, um cara incrível que super orna comigo. Tudo bom? Que engraçado, a gente não se conhece? Eu acho que não. Eu nem ando muito por aqui, não. Ô, 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 acabadinho. Olha só, como é que tu não anda por aqui se tu é vizinho do Biricotinho? Ai, para, gente! Te encher ele com tanta pergunta. Meu Deus do céu, ele tá cansado de tanta coisa que ele consertou lá em casa. Não, pode deixar, pode deixar. Eu vou fazer você ficar sendo reconhecido no Brasil inteiro mundialmente, universalmente falando, meu irmão. Olha só, aqui, presta atenção. Vamos lá. Calma aí, calma aí. Não fica com medo, não. Calma aí, calma aí. Aí. Cuidado. Aí, dona Carlota, a senhora conhece o acabadinho ou não conhece? Não! 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 Não o quê? Não! Ai, não! Não! Tá bom, dona Carlota, acabou o cenário. É ele, o excitante, o meliante. É isso aí mesmo, eu já sabia que era ele. Tanto é que eu escondi ele na casa da Kelly, entendeu? Já escondi pra não ter problema, agora eu vou precisar da recompensa. Para com isso. Ô, ô, você não vai se defender? Fala pra eles que eles tão loucos, cara! Isso aqui é uma injustiça, entendeu? É um absurdo! É um absurdo, sabe o quê? Sabe o quê? Eu fiz café pra Gogó, entendeu? Tô tratando ele como família. Esse aqui, eu consertei tudo que ele fez ali, toda a borrada. Que isso, rapaz? Que isso? Sabe o quê que eu vou fazer agora? Sabe o quê que eu vou fazer? O quê? Vou meter o pé daqui. E aí